Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Rancho do Caipira Vamos fazer uma pesagem aqui agora dos peixes No lote 3 aqui, hoje é dia de pesar E vamos ver como é que está essas crianças aí, né? A casinha já está saindo, vocês podem ver lá, ó Está começando a sair a casinha, hein? Eu acredito aí que nesses 40 dias eu estou morando aqui já Pé Jesus Agora eu quero mostrar para vocês antes de entrar nos peixes ali, ó Olha a situação desse pé de mamão aqui Vem cá Vem cá camarame Menino, rapaz Dá uma olhada aqui por baixo Vem por baixo aqui para você ver Como é que está a situação desse pé de mamão Tira o chupão aqui que nem diz o meu amigo Pité, ó Arranca o chupão que não vai lhe ajudar mais nada Olha o tamanho desse menino É Dá uma olhada, galera Aqui, ó Como é que está isso aqui, ó Vem por baixo aqui, ó Faz um vídeo aqui pertinho por baixo aqui Para a galera ver aqui Que o negócio do peixe funciona mesmo, ó Eu chuto aqui que por baixo aqui tem uns 50 mamão aqui Daqui para baixo esquece Conta daqui para vocês verem como é que está a situação É mamão, bi Nós começamos só a botar a rede aqui, ó Só botando a rede É o tamanho da criança que apareceu Aqui, né Vamos ver Esse aqui pegou no nó Ó A gente nem passou a rede ainda, ó A criancinha Que já apareceu aqui Só não botar a rede, foi mesmo Você já conhece o Didi já, né Didi lá do Piauí Que se apossou do Maranhão E agora está aqui do Parazão É a garrafa mais bonita do Pará É Rapaz Que coisa, hein Rapaz, vocês viram o tamanho do peixe aí, galera? Nós nem passou a rede ainda Só botemos a rede aqui, né Aí vocês falam assim Também Não pegar peixe no tanque cercado, né Não, tem que ser o contágio, né É 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 Olha, galera O tamanho da criança, ó Ó Ó Peixe o bruto, menino É o menininho de papai, é Nós nem botamos a rede Vamos botar agora Vamos pegar ele de novo Vai pesar Então acompanha nós aí Mandar um alô aí Pra galera do Maranhão Lá de São Carlos Santos Carlos Santos Carlos Lá de Imperatriz Pedir um alô lá Um alô aí pra você Ó o Didi aí Lá do Maranhão, ó Mandar um alô pra você aí Lá de São Paulo Jandira, Itapevi Sorocaba Carapicuíba Barueri Pessoal da Bahia Tamo junto Misturado O pessoal aqui De Nova Timboteu do Pará Acompanha nós aí Pra vocês verem aí E vem pra cá Conhecer aqui O Rancho do Caipira Isso aqui vai ser um ponto de referência Aqui na região Pra gente Botar lascando aí Né Vamos ver o que vai dar Bora Olha o Charles Olha o Charles lá Ele tá com um toque na cabeça Lá vendo nós Vamos ver Primeiro passo galera A gente deixa as redes Tudo esticadas assim Tira a bomba lá do meio Pra não dar problema E aí a gente vem aqui Trava no pé embaixo E chama na catraca aqui Vamos ver o que vai dar Tirou o ferro do meio Tirei Tá ficando bacana aí mulher Camarame é minha esposa Maria José Alvo da Costa É um nome bonito É um nome bonito Aproveitar aí Falar da GRnet Você que não tem Uma internet de qualidade E quiser Nossa internet aí Contrata a GRnet aí Estamos à disposição Chegamos na cidade Tem dois meses E aos pouquinhos A gente vai mostrar O nosso trabalho Não estamos aqui Pra queimar ninguém Estamos pra fazer O nosso trabalho Respeitando o concorrente Respeitando todo mundo GRnet na cabeça E vamos ver o que vai dar aqui Né Didi Sim Vai dar coisa boa Só no botão da rede Já apareceu aquela criança Vem pelo lado Da rede Como é que pode Aqui é animado Só a posição daquele Ali é da uma filha Não Agora Fica aquela parada Junta aqui Vamos juntar A ponta de baixo Vamos juntar A ponta de baixo Pronto Tem que cuidar Ela na droga Você tem A casa do seu pé Não A massa Não Deixa ela aí Não Não Tem que pegar ela Fica na rede No caso Fechou aqui galera A gente só fecha em cima Eu vou embaixo e ele vai em cima E bota no pé em cima Fiquei falar que você não vai pular Espera aí, espera aí que o peixe está batendo, espera aí, perde a linha. Fecha, fecha, fecha. Pulou. Agora que está cheio. Travei. Travou. Vamos ver o que vai dar, né? Está bom aí, Dio? Está. Está, sim, sim. Espera aí, deixa eu travar em cima. Abre Maria. Travou. Travou, Dio. Vem agora, Dio. Vamos ver. Espera aí, Dio. Espera aí, Dio. Tem uma corda aqui que está atrapalhando. Basta aí, calma aí. Tem um negócio que está atrapalhando aqui. Tem que descobrir o que aqui é. Então, é aqui, ó. O diabo da corda do... Está com a feita, né? Ficou? Então, vem para cá agora. Vem para cá. Olha, galera. A gente deu uma redadinha aqui. Não ficou muito bom, não. Mas dá para a gente sentir aqui como é que está o ferro. Se desenvolveram bem ou não. Vamos pôr no chão? É, vai dar lá de fora. Bem devagarzinho, né? Está filmando aí, mulher? Bacaninha. Vou cortar nós aí. Olha, pegou pouco. Ó. Deixei aberto aqui em cima, ó. Aí foi embora. Um trechinho. Não ficou muito bacana, não, hein, Dio? A rede abriu. Agora, galera. Um processo de pesagem aqui, ó. A gente seleciona aqui cinco grandes. Pô, Maria, tem que pegar eu. A gente seleciona cinco grandes e cinco pequenas, ó. 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 Esse aqui está bonito. Vou logo nos grandão que eu sou bem mafioso, ó. Ó. Está bonito. Quatro. Quatro. Ê, Dio. Aqui é o peixe, né, mafio? Ó. Cinco. Cinco. Ó. Aqui parece que está tudo seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso aqui, galera, as corimbo, ó. As corimbozinhas. Isso aqui é responsável por ir lá no fundo da água, onde você acaba de dar ração para os peixes. O que é que acontece? A ração que sobra desce para o fundo. E ela vai lá no fundo, ó. E vai mexendo e vai soltando os gases lá. Que faz a sua filtragem ficar mais bacana aí no seu instante. Então a função da corimba aqui é essa, né? Peixinho bom. Esses aqui a gente solta de volta, ó. Ó. É peixe. É peixe. A redada não é boa, não. Deu uma vacilada ali. Aí eu pego a balancinha aqui, ó. A gente liga ela. Essas balancinhas aqui é eficaz pra caramba, né? Até cinquenta quilos com precisão ela pesa. De boa. Vamos ver o que é que deu aqui as crianças? Ó. Rapaz, tu acha que dá quando? Dá um surto de quilo aí. Bora ver. Ó, galera. Deixa eu dar outra baixada aqui. Quatro quilos. Quatrocentos e vinte gramas. Então a média aqui, se a gente puxar aqui é... Quatrocentos e quarenta gramas, né? Uhum. A média dos peixes tá quatrocentos e quarenta gramas, então. Entre grande e pequeno, quatrocentos e quarenta gramas. Quase meio quilos, esses aqui. Então, batinga. Vamos soltando aqui agora. Quatrocentos e quarenta gramas. Marra aquele grandão que nós soltamos pegando, não foi? Sim. Capulinho foi muito bem. E aí? Viu aí como é que a gente faz aqui a pesagem aqui? É desse jeito. Eu e o mestre aqui e o cameraman filmando. E a gente vai passando aí os movimentos. Passando as notícias pra vocês aí como é que tá ficando aqui. Bem bacana. Ó a bombinha que eu uso lá, ó. Bombinha pequenininha. Bem pequenininha a bombinha. Agora, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a vocês. Você que tá montando seu criatório de peixe aí. Não sei qual é a raça do peixe que você tá criando. Ou que você vai criar. Mas, já pega aqui como exemplo. Coloca um cano. Isso aqui é uma mangueira. A gente abriu a mangueira no meio. E coloquei por cima dos fios. Porque o que é que eles fazem aqui, ó. Encosta aqui, cameraman. Ó o que é que eles fazem, ó. Os bichos comem, rapaz. Então, a gente põe essa mangueira aqui. Pra... Puxa aqui, velho. Acerta. Esticado aqui. Puxa mais um. A mangueira pra o peixe não... O peixe não ruer, hein. Aí você encapa ele todinho assim por dentro, ó. Deixa todo encapadinho assim, ó. Deixa ele bem esticadinho pra eu puxar aqui. Vai pra ponta lá. Você segura só no outro, no outro. E a gente veio descobrir isso depois de duas, três, quatro tentativas. A gente tentando solucionar o problema. E pra solucionar o problema que a gente encontrou foi esse. Segura aí, Dito. Estica ele aí. Segura aí. Aí, ó. Põe a mangueira cortada dentro assim. Trava com os arames, ó. Deixa ela toda dentro assim. Não quero ver ele ruer agora. Vai, filho da peste. Não quero ver. Só que a gente pega aqui, põe lá de volta. A gente coloca ele lá de volta e deixa o pau dourar. Liga na tomada. Trava lá dentro. Então vocês viram aí mais ou menos. A gente não captura todos os peixes não. A gente só pega a quantidade que é preciso pra pesar. E outros que vem junto. Coloca no chão assim. Só pra sair bacana no vídeo. Mas a gente costuma pesar lá dentro mesmo. Tá? Não machucar o peixe. Não estressar. Mas esses peixes são calmos. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. Inscreve no nosso canal. Ativa nosso sininho. Graças a Deus cada dia que passa o nosso canal vai crescendo mais. Vai tendo mais visualização. Vai tendo mais like. Tudo isso por causa de vocês. Então ajuda nós aí. Senta o dedo nessa peste aí sem nome. Aperta o dedo aí. Não tenha medo não. Bota pra tocar mesmo. Valeu. Um abraço aí do Globão. Valeu. É nóis.